Nós estamos aqui para mais uma série da nossa sinofilia, que é conhecimento das raças. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o Snow aqui diretamente do Rio de Janeiro, gente. O Snow veio aqui hoje para tomar uma vacina, uma vacina imunocânica, uma vacina para dermatofitose, para fungos de perna e em especial o microsporum canis. Mas eu estou aqui para falar um pouco da raça. O Snow é uma raça que hoje não está muito em moda, mas é uma raça fantástica, que é um cachorro carismático, extremamente dócil, nunca vai ser agressivo. A origem dele é da Grã-Bretanha, o tamanho dele é pequeno, na verdade, o tamanho porte pequeno para porte médio, a área de criação dele pode ser pequena, ele é normal e, às vezes, ele é criado em apartamento, o temperamento é dócil, a atividade física é baixa, ele não exerce muito, não é necessário ficar caminhando com ele, correndo muito com ele, a pelagem dele é fina, curta e lisa. Agora, gente, o Snow é uma raça basicamente criada em laboratório, é uma raça que tem as dificuldades respiratórias, tem dificuldade com obesidade, eles são mais gordos, eles são bem parrudinhos, mas quem gosta dessa raça, a gente dificilmente vai ter outro cachorro. Ele é apaixonante, muita gente gosta do bulldog inglês e vai ter um mais dias ou menos dias. A gente sabe que ele tem as dificuldades com relação ao tratamento da pele, algumas coisinhas assim, mas o bichinho é encantador, ele faz parte da família. Olha, para vocês verem, o proprietário dele sair do Rio de Janeiro para vir aqui tomar uma dose de vacina é porque ele realmente é o mesmo cachorro, ama muito. E a gente sabe que ele é muito bonzinho, durante anos ele morou aqui em Minas Gerais, eu estou até falando com ele para voltar para Minas Gerais, nosso clima aqui é bom, ele gosta daqui, já está no Rio de Janeiro em função do trabalho, nossos amigos, a esposa dele é nossa amiga, ele é nosso amigo. Então, na verdade, a gente acaba aprendendo a gostar. E o Snow, quando ele frequentava aqui, ele adorava ficar aqui. Ele vinha para cá, tomava banho, gostava de ficar aqui. Na verdade, é um cachorro muito dócil, muito tranquilo. É um cachorro que tem os problemas dele respiratórios, tem os problemas de saúde dele, mas não tem nada que substitui um carinho dele, o afeto dele. Eu vejo que esse casal empenha em tratar dele, empenha sempre estar me ligando aqui, é um cuidado específico. E para surpresa nossa, a gente já administrou uma vacina dele em Mundo Canderme, que é uma vacina para Microsporum Canis. E o proprietário fala, deixa bem claro, que resolveu o problema dele. Ele vem aqui uma vez por ano, todo próximo Natal, ele vem aqui para a gente poder aplicar essa vacina. Esse local lá do Rio de Janeiro, para vir aqui tomar uma vacina, 500 quilômetros, é porque realmente o proprietário é apaixonado por ele. A gente queria falar um pouquinho sobre a raça, os padrões da raça. Ele é de origem inglesa mesmo, ele tem aí várias cores, esse aqui é branco, mas ele tem na cor marrom, na cor preto, normalmente ele é tricolor, tem o corpo mais marrom, a orelha é alguns pontos mais pretos, esses aqui, por exemplo, uns pontos pretos. Mas normalmente é branco associado com o marrom, que é a cor mais comum. E o Snow, eu fico assim encantado, porque ele é nosso amigo, ele faz parte da família, ele faz parte da família central. E eu queria apresentar aqui para vocês como um exemplar da raça bulldog, porque pouquíssima gente hoje tem o bulldog. Era uma raça que deu muita evidência, eles tiveram, tem uns problemas, por exemplo, e essa raça não tem como fazer um parto normal. Normalmente a cruza, ela é induzida, tem inseminação artificial, e também ela é associada com a, ela só consegue ganhar os filhotinhos através da cesariana. Então, na verdade, ele, essa dificuldade na cruza, a dificuldade no parto, o acompanhamento de parto, é que fez com que o bulldog assumisse um pouco do mercado. Muita gente compra, teve uma época em que estava muita gente investindo na raça do bulldog, mas acabou que eles desistiram em função do custo, até da reprodução mesmo. É uma reprodução que tem que ser assistida, tem que ser acompanhada pelo veterinário, tem que fazer ultrassonografia, tem que fazer a cirurgia para fazer cesariana, que eles não ganham os filhotes sozinhos, sem a cesariana. Então, é um custo alto, e isso gerou um custo muito elevado. Um cachorrinho desse olho aqui para ser adquirido, você vai pagar em torno de 10 a 20 mil reais pelo exemplar dele. Então, não é um cachorro de custo muito barato. E também o próprio proprietário falou aqui que adquiriu, e quem adquire tem que saber que o custo de manutenção dele também é um custo elevado. Então, tem que dar ração de qualidade boa, tem rações específicas para ele. A gente tem os cuidados com a pele, os cuidados com a locomoção, mas é um cachorro encantador, é uma raça que não dá muito trabalho. Na casa dele não dá quase que trabalho nenhum, mas a gente precisa de tomar os cuidados devidos, para que a raça possa ter uma qualidade de vida e também entender um pouco sobre a raça. Se você quer ter um bulldog francês, entre em contato com a gente, clique no nosso canal aí, a gente vai dar dicas mais, vai ter mais dicas aqui sobre bulldog, ele especial aqui, provavelmente a gente não vai ter aqui um bulldog tão cedo para poder gravar um vídeo sobre sinofilia. Mas é importante você estudar. Quer conhecer da raça? Estuda mais sobre a raça, vê aí qual foi a formação dele. Aqui tem incluso várias raças para chegar na formação dele. E esses cuidados de quem quer adquirir um bulldog e gosta, porque tem gente que quer um bulldog da vida e vai querer a vida inteira. E se deixar, de qualquer maneira, vai acabar comprando um bulldog, porque gosta da raça. E é uma raça que tem muitas virtudes. Por exemplo, é um cachorro que vive num espaço muito pequeno, ele consegue viver numa kitnet, se você tiver um espaço para ele, der uma caminhadinha para ele uma vez por dia, três vezes por semana, é o suficiente para você conseguir ter um bulldog em casa com qualidade. É uma ração mais específica para ele, uma ração de qualidade boa, e ele vai viver muito tempo e vai dar muita alegria para quem quer ter um bulldog francês. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, clique no nosso canal, que vocês vão saber mais informações sobre o bulldog francês. Um abraço. Que Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.